Meninos, oi meninas! No vídeo de hoje eu vim trazer uma tag divertida e super legal para vocês conhecerem melhor meu cabelo. Vamos lá? 1. Qual é o seu tipo de cabelo? Oleoso, misto, seco ou normal? Meu cabelo, na verdade, é muito oleoso. Eu não posso passar muito tempo sem passar chapinha que ele fica muito oleoso. 2. Defina basicamente como é seu cabelo natural, crespo, pendurado, liso, fino, grosso, armado, volumoso, pesado, ralinho, etc. Meu cabelo, na verdade, era cacheado, mas como eu fiz o tratamento no meu cabelo, muito inteligente, meu cabelo agora tá liso. Mas agora meu cabelo é liso, respondendo a pergunta. 3. Qual é a cor natural do seu cabelo? Preto. Sempre eu achei que meu cabelo é preto, né? 4. Você tem alguma química em seu cabelo? Sim, tenho. Eu faço um tratamento para deixar ele mais liso. 5. O que você mais gosta do seu cabelo? De ele ser liso? Só isso, mas cabelo bonito não é só cabelo liso. Cabelo bonito é cabelo bem cuidado e cachado, ondulado, crespo. Não depende do cabelo, depende do cabelo ser limpo mesmo. 6. Se como mágica você pudesse fazer alguma modificação nele, o que seria? Meu cabelo seria para sempre liso, sem precisar fazer tratamento. 7. Está planejando alguma coisa como cortar, alongar, colorir, alisar e etc? Sim, eu tô pensando em deixar meu cabelo crescer até deste tamanho aqui, para ele ficar médio. Mas só, nunca pintei, nunca colori. Meu cabelo eu gosto dele do jeito que ele é mesmo. Só vou alongar mesmo um pouquinho ele. E como meu cabelo cresce muito rápido, no instante vai acontecer isso. 8. Você acha que existe cabelo naturalmente lindo ou acredita que é impossível exibir cabelos bonitos sem algum cuidado especial? Na minha opinião, não. Cabelo bonito, como eu já disse, é cabelo bem cuidado. Que a mulher ou homem lave sempre ele, esteja sempre cuidando, botando produto para ele ficar cheiroso. Na minha opinião, cabelo bonito, dependendo se seja cachado, liso, ondulado, crispo, ralinho, como dizem. Cabelo bem cuidado e cheiroso, limpo. Cabelo bem cuidado e isso, né? 9. Já descobriu alguma ideia e técnica que deixe seu cabelo melhorar e não costuma vir em mão? Não entendi muito essa pergunta, mas não tenho nenhuma técnica assim especial para dizer para vocês, não. Se eu tivesse, eu adoraria compartilhar com vocês. 10. Já teve uma decepção ou se arrependeu de algo, o que fizeram em seu cabelo? Conte. Não, eu mesma já fiz uma coisa, como eu já disse para vocês, um outro vídeo que eu cortei assim e eu me arrependi, arrependi, mas depois eu esqueci. É isso, pessoal. Eu sei que o vídeo ficou muito curto, mas não tem problema. Espero que vocês gostem e não se esqueçam de me seguir no Twitter, Marfisa Rodrigues, tudo junto, e no Instagram, que é Marfisa-12. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de avaliar, deixar seu like se vocês tiverem gostado do vídeo. E vocês querem vídeo de segunda e quinta, ou segunda, quarta e quinta? Porque eu estou pensando em fazer vídeo de segunda e quinta, botar vídeo só segunda e quinta. Ou vocês querem que eu bote vídeo quase todos os dias, segunda, quarta e quinta? Vocês querem? Eu aceito o pedido de vocês. Digam aqui nos comentários se vocês querem assim ou não, que eu atenderia, é claro, o pedido de vocês. É isso, pessoal. Tchau. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau.